E aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, venho falar aqui pra vocês, certo? Que tem um babaca aí que anda pegando meus vídeos e colocando no YouTube e dizendo assim, ó, será mesmo? Sabe? Ridículo, vou nem falar o nome desse cara, não vale nem a pena. É o seguinte, pessoal, todos vocês estão aqui no meu coração, adoro todos vocês, respeito também a opinião de todos vocês, entendeu? Agora fica pegando, usando minha imagem, falando, olha só, eu vou nos lugares sozinho, na madrugada, faço as filmagens, passo o que eu passo, eu sei o que eu passo, o que eu sinto, que eu venho passando as coisas que acontecem, entendeu? Tá aí tudo pra vocês, faço tudo isso pra vocês, faço as filmagens, as gravações, tá? Aí vem um babaca desse, um moleque, que pra mim é um moleque, e pega meus vídeos e coloca no YouTube dizendo assim, será mesmo? Cara, mais uma vez eu vou falar, eu respeito a opinião das pessoas, mas não fica dizendo coisas sobre mim, tá? Como se fosse fake ou falsidade, porque isso eu não preciso, tá? Todos vocês estão aqui no meu coração mesmo, todos vocês inscritos no canal, correm junto com memória sobrenatural, certo? Agradeço também todos que fazem uma análise séria do canal, colocando vídeos meus e correspondendo com a sinceridade que é o canal, certo? Agradeço mesmo, até vou mandar um super abraço aí pro Xano, espero logo estar gravando com ele, vou estar gravando com o Koji também, que também pega meus vídeos, e tem outros canais aí que estão aqui no coração que fazem análise dos meus vídeos, que são todos bacanas, agora esse mané aí, esse babaca aí, desculpa o jeito que tá falando aqui pra vocês, cara, isso não vale nada, sempre que ele não pendura uma melancia e sai na rua aí, porque se quer aparecer, vai se aparecer, cara, não em cima dos meus vídeos. Um forte abraço a todos. E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, é o seguinte, eu tô próximo ao local, certo? Depois dessa porteira a gente vai pegar uma estradinha muito próxima aqui da casa, tá? Pra quem lembra, pra quem assistiu a primeira vez que eu vim aqui, tá aí a Herança Maldita, o nome do vídeo, correto? Pra quem for procurar aí no canal, certo? Assistir a primeira vez que eu vim aí. Tô voltando aqui, retornando, fazendo uma nova gravação pra vocês, espero que a gente consiga algo novo, certo? Independente do que eu conseguir aqui, eu vou tá postando pra vocês o vídeo, certo? Pessoal, é o seguinte, dessa vez a gente vai tá começando diferente a abertura pra vocês aí. A música que eu coloco no final, eu vou tá colocando no começo, que é uma música que eu fiz aí devido ao coronavírus aí, beleza? Então eu vou tá colocando essa música no começo, espero que vocês curtam. E após essa música, vocês vão tá curtindo o vídeo aqui, então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí 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 Viram-se alastram, famílias sobem ao entardecer Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer Caixões lacrados, cortes preparados, copas negra se culpando, vida destes decorrer Embalizando tua memória, o vento voa, a vida passa, todos estão mortos, só não conseguem ver Um milhão de vozes, muitos lamentos, lágrimas correm, devastando, incubando, noite, dia, morte, amanhecer Emissões de retirada, guerra biológica, só você não vê Demória sobrenatural 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMA делam Opa, 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 opa Pessoal, eu senti alguma coisa aqui do nosso lado Eu senti alguma coisa Existe algo aqui Que queira se manifestar Minha nossa, mano Olha isso, velho Cara, olha isso, pessoal Olha isso aqui, pessoal Cara do céu, cê é louco, mano Cara, cês viram isso aqui, mano Olha isso, olha isso Olha isso Olha como eu arrepiei Cara, cê é louco, velho Pessoal, cês não tem noção O que ia chegar aqui ia acontecer isso Minha nossa, mano Olha isso, cara Cara, eu tô todo arrepiado agora, lascou Pessoal, olha aqui, olha aqui Olha isso, olha isso Opa, 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 opa Cara, dá pra escutar as coisas aí dentro Cara, cê é louco, mano Peço licença Ai, minha nossa Cara, cê é louco, velho Cês não tem noção, pessoal A sensação que eu tenho Aqui desse lugar Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu vim aqui pra filmar Cara, o sentimento aqui é horrível Nossa, dá pra sentir que a luz ficou mais fraca Ai, minha nossa Cê é louco, velho Passou aqui atrás de mim, mano Cara, eu te juro que passou aqui atrás de mim agora Cê é louco, mano Opa, 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 opa Cara, cês não tem noção, pessoal Que isso? Olha isso Minha nossa, cês não tem noção, pessoal Cara, cês não tem noção É pesado, é pesado, pessoal Cês não tem noção, cara Olha só Dá pra sentir a câmera Fazendo algo A câmera não, desculpa A lanterna Cara, eu senti que passou Pro lado de cá, ó Cara, olha como é que tá isso aqui, pessoal Cê é louco, mano Opa, 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 opa Opa, opa, eu vim pra cá Eu vi A entidade que esteja aqui O que é que esteja aqui? Cê pode se manifestar? Ô, minha nossa Cara do céu, cê é louco, velho Cara, cês escutaram? Opa, 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 opa Cara, cê é louco, mano O que que foi isso, velho? Opa, 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 opa Opa, 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 opa Ai, minha nossa, cara Cês viram essa cadeira, mano? Minha nossa, cara, olha isso Olha isso, velho Opa, 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 opa Olha isso, olha isso, pessoal Cara, olha essa janela, mano Cara, eu tô inteiro arrepiado, velho Olha isso aqui Olha isso aqui, mano Opa, 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 opa Cara, olha isso aqui na nossa frente, mano Cara, olha isso aqui Olha isso aqui, pessoal Na nossa frente, mano Opa, 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 opa Cê é louco, mano Cara, é horrível, tá aqui dentro, velho Viu alguma coisa passar aqui, pessoal Viu alguma coisa passar aqui, ó Cara, que horrível É impressionante isso, pessoal Cara, que horrível, mano E eu juro que a hora que eu tava chegando Eu vi alguma coisa lá no fundo Eu fiquei quieto porque Às vezes eu fico indeciso E se eu falar e eu tiver errado Cês vão achar que eu tô inventando Mas eu vi alguma coisa lá, entendeu Cê é louco Pessoal, vou dar uma volta aqui pelo lado Opa, 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 opa Ai, minha nossa Isso aí Não sei se eu vou por aqui, ó Ou se eu volto por aqui O que que é isso? Opa, 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 opa Vamo pra dentro de novo, pessoal Vamo pra dentro de novo Cara do céu, cê é louco Olha isso, ó Ó subindo, ó Ó subindo, ó Ó, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Cê é louco Cara, é impressionante Eu não gosto quando começa a doer meu estômago Cara do céu Opa, 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 opa Eu escutei pra cá Eu escutei pra cá, pessoal Ai, minha nossa, cara Cês não tem noção Cê pode aparecer pra mim? Tô pedindo Cê pode aparecer pra mim? Opa, 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 opa Cara do céu Olha aqui, pessoal Olha isso, ó Tá enrugando o couro, mano Opa, 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 opa Ai, minha nossa, cara Olha Cara do céu, olha isso Olha isso Olha isso Cara do céu Cê é louco, mano Pessoal, tem coragem pra caralho Pra entrar aqui com tudo Tem que ter muita coragem Pra entrar aqui com tudo, pessoal É sério Aqui nesse lugar Eu tinha um caixão de abelha Quem assistiu o primeiro vídeo Que eu vim aqui Opa, 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 opa Opa Cê pode aparecer pra mim? Eu vou pedir de novo O que é aquilo? Opa Opa, 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 opa Eu tô pedindo Cê pode aparecer pra mim? Cara do céu Cara, olha isso, pessoal Cara do céu O que que é isso? Cê é louco, pessoal Eu vejo os baratos aqui Horrível, cara Cara, dá um liga nisso aqui Olha Como que é o lugar Opa, opa, opa Opa, opa, opa Cê é louco, mano O que é isso aqui? Olha isso Até parece Sei lá o que que é, cara Cê é louco Olha essa porta Ela não abre Minha Nossa, mano Olha isso, velho Cara do céu Cê é louco, mano Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa O que que é aquilo? Cara do céu Aconteceu aqui, pessoal Vi lá do outro lado O que que é aquilo? O que que é aquilo, mano? Cê é louco Cê é louco Olha isso aqui, ó Ai, minha nossa Tá afundando aqui, pessoal Cê é louco Olha isso, ó Olha isso, ó Ó Seu pisar ele vai pra baixo Cê é louco Cê é louco, mano Ai, quando eu começo Tocir assim é ruim, cara Pessoal, não é fácil Certo? Não é fácil Entrar aqui Tá passando O que eu tô passando Aqui pra vocês, certo? Eu vou pedir mais uma vez Cê pode aparecer pra mim Tua presença Eu tô pedindo a tua presença aqui Eu sei que você tá aqui Cê pode aparecer pra mim? Cara, cê é louco Ai, minha nossa Cara, cê é louco, velho Cara, cê é louco, velho Cara, eu tenho certeza Que eu vi um barato ali, pessoal Cê é louco, mano Pra mim deu, velho Isso aí, ó Ai, cara Até a próxima Mais um Memória Sobrenatural Cara Tem que passar correndo aqui agora Cara, cê é louco, velho Amor 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 Amém.